Muita gente acha que relacionamento é sorte E eu quebro, quebro esse discurso Porque relacionamento não é sorte Relacionamento é uma estrutura que você precisa descobrir E que você precisa conhecer, tá? Porque se não for assim, não vai te chamar Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de 10 códigos Que podem mudar o seu relacionamento Se você também mudar a sua mentalidade Eu sou a Aline Castelo Branco Treinadora de inteligência emocional Ajudo a casais, né? Homem, mulheres A entenderem quais são os códigos Que podem te levar a um relacionamento de sucesso Leveza e muito prazer Então hoje eu vou trazer aqui As 10 coisas que me ajudaram a ter um relacionamento Muito bacana Logo quando eu conheci meu marido Porque eu vi uma troca muito grande Eu era uma pessoa extremamente frustrada Em relações passadas Achava aí que relacionamento não era pra mim Que não ia dar certo Que eu não ia casar Que eu não ia ter filhos Não tenho filhos Também tinha grandes problemas na parte sexual Até que eu compreendi Que tudo estava na nossa cabeça Era a nossa cabeça Que comandava, no caso a minha cabeça Comandava e me levava A acreditar que eu não era boa o suficiente Ou seja, me sabotava toda vez que eu tinha um relacionamento E é isso que eu vou ensinar a vocês A vocês manterem uma relação A se reconectarem A estar sempre aplicando o que eu chamo da teoria PIC Que é paixão, intimidade e compromisso Só que antes disso Você vai pegar os 10 códigos Que me ajudaram a chegar aqui hoje Como uma grande especialista e autoridade na área A estar falando com você Depois de sofrer tantos e tantas frustrações Então vamos lá? O primeiro código é trocar carinhos E ser gentil sempre O afeto, entendo uma coisa É um dos sentimentos mais importantes Da relação a dois Se isso se perde Ou se não tem É provavelmente impossível Você manter algo duradouro E saudável Então faça elogios Troque carinho Todos os dias Mesmo que aquele sentimento Não esteja tão forte Mas se esforce Para isso E você vai ver O quanto vai mudar O segundo código É ir para a cama Ao mesmo tempo Olha como isso É interessante Lembre-se Do início De quando vocês Eram no relacionamento Vocês queriam estar sempre juntos Namorando, fazendo sexo Dormindo junto Só que ao longo do tempo Isso perde Ok, natural Mas ir para a cama juntos Isso mostra o quanto o casal Está preocupado um com o outro E não necessariamente Você tem que ir para a cama Para dormir e fazer sexo Não É um momento de acolhimento De aconchego Em que vocês vão trocar conversa Ler alguma coisa juntos Ou apenas ficar abraçado Para se reconectar Tá? E vale também, por exemplo De ir para um momento Apenas para agradar Ou para manter aquilo Como regra e rotina Não importa se o outro Levante no meio da noite E vá ver um filme Ou ler ou trabalhar Não interessa Mas vamos para a cama juntos Terceiro código Diga bom dia E boa noite Sempre Todos os dias Se possível Tá? A felicidade Em manter esse hábito Vai tornar cada vez mais A relação entre vocês dois Mais saudável Mais leve E esse é o objetivo do código O quarto é Cultiva interesses comuns Quando a paixão se acalma Aquela coisa que vai ficando morna E tal É comum perceber Que a gente vai perdendo interesse Naquilo que o outro gosta E quando isso acontece A gente tende a se afastar Cada vez mais Portanto Cultivem coisas Que são comuns entre vocês Por exemplo Passear Assistir um filme juntos Viajar para algum lugar Que seja mesmo interessante Para os dois Porque isso vai tornar cada vez mais A presença O momento de vocês dois Juntos mais felizes Isso não quer dizer Que você não possa fazer Suas coisas sozinha Pode sim Ou sozinho Tá? Você vai jogar seu futebol Vai sair com as amigas Passear E tá tudo bem Mas procure um interesse Que seja bom para você E para ele E façam isso sempre Cinco Tenha orgulho do seu parceiro Ou da sua parceira Casais felizes Tem prazer De mostrar Para o mundo Para outra pessoa Que aquela criatura Tá com ela Porque é importante O orgulho mostra O quanto a gente admira o outro Seja por fazer um trabalho Super legal Seja por ser gentil Por ser bonita Agradável Bonito Enfim Ou por estar levando A sua mensagem para o mundo A gente tem que admirar Quem está conosco Por alguma coisa Quando não há admiração Quando não há orgulho Quando há vergonha De dizer Olha, aquele ali é meu marido Minha esposa Minha namorada Minha namorada É porque não está certo Não está legal Sexto passo Ande de mãos dadas Sempre Esse é o código De casal felizes Casais que se amam Que tem sucesso Eles vão, saem Tem que pegar na mão E pegar na mão sempre Não é um andar na frente O outro atrás Ou separado Não Eles andam juntos E de mãos dadas Coloca isso no HD de vocês O sétimo código É evitar DR É formosa A discutir relação Casais em um relacionamento Saudável Inteligente Sábio Eles não discutem Eles conversam E dialogam Para encontrar uma solução Para o problema Tá? Então percebam isso O oitavo código É valorize os acertos E não dê ênfase aos erros Muitos casais Quando se perdem Essa conexão Eles acabam Desvalorizando Criticando o outro E não apoiando Ou valorizando Aquilo que há de bom Isso é muito ruim O nono código É DR Risada Sempre Casais felizes Saudáveis Eles vivem o momento Eles se divertem juntos Eles choram juntos Eles dão risadas E isso é que vai completar E vai ver que Que cada um é único Cada um tem sua unicidade Cada um tem o seu jeito E personalidade E ali vão se completar E vão se encaixar Por isso que é bom Viver tanto a alegria Tanto a tristeza Mas junto E o último código É INOVE CRI Traga inovação Toda relação Ela precisa Gente De criatividade Seja na criatividade Para criar um romance Ou também na parte sexual Porque isso também Vai acabando A libido baixa Você não tem mais tesão Mais desejo Enfim Então você precisa Trazer inovação Para a sua vida relacional Isso passa Desde o momento Em que você decide De comprar alguma coisa Para dar para outra pessoa Ou que você vai fazer Uma viagem Ou que você escolhe Um local diferente Para fazer sexo Tudo isso Vai ativar O que eu chamo De memórias apagadas Nosso inconsciente Ele é feito De algumas memórias Arquivadas Tipo um HD mesmo E que se você puxar Essas memórias Que são positivas E agradáveis E colocar no nosso consciente Que é o presente Agora Você consegue Alimentar Seus pensamentos Positivos E quando a gente Tem pensamentos positivos A gente produz Hormonas Hormônios Da felicidade E que vão nos dar Uma sensação De prazer De leveza De bem estar E é isso Que um relacionamento Deve ser Tá certo? Espero que vocês Tenham gostado Da dica Se quiser Se quiser me seguir No Instagram Meu Instagram É arroba Aline Castelo Lá tem muitos conteúdos Pra vocês Eu também tenho um canal Do Youtube Com vários vídeos Youtube.com Barra Aline Castelo E se você quiser subir O próximo nível Da sua vida Do seu relacionamento Da sua parte sexual Também pode vir Pra minha comunidade Que se chama Comunidade O Código É uma mentoria É curso É uma comunidade Onde a gente se reúne Pra poder melhorar A sua relação Beijo